É o seguinte, muito bem, vem aí o meu, o meu, o nosso, amigo, amigo, Herbert, vem aí para levar mais de sucesso! Uma novidade que eu te, eu nem te contei, eu tive fora uns dias, uma onda diferente, e aproveitando as frutas que te deixariam todas, eu nem te falei, pra ver de jeito que eu te senti, eu nem te falei, E eu te procurei, pra me confessar, se eu chorava de novo, e não porque sorria, mas você chegou, já era dia, e não tava sozinha, eu tive fora uns dias, eu tinha um dia, 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 eu tinha um E leva tanta gente que eu até tentei a contar E nem te condei Uma novidade diferente E nem te condei Eu tive vários dias Uma onda diferente E provei tantas frutas E te deixariam contar Eu nem te condei Na verdade de que se sente Eu nem te condei Não Se eu te preocupei Pra te confessar Eu chorava de amor E não porque eu sombria Mas você chegou Já era o dia Virando a voz sozinha Eu te morro de ti Eu já tirei um dia Eu queria te matar É o seguinte É o seguinte